Fala galera, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o creme de ninho de açaiteria. Pra quem pergunta, pra mim eu vou ensinar, mas lembrando, não é o creme que eu utilizo, porque os cremes que eu utilizo são especialitais select, são cremes já comprados prontos. Só que se na sua cidade não tem, você pode fazer essa receita aqui, que ela fica bem bacana também e você pode vender aí. Claro que tem validade, mas mesmo assim, imagina só você vendendo muito mais que você vende por conta de um creme. Então bora lá pro vídeo, mas antes, deixa o like aí, compartilha esse vídeo pra aquele amigo seu que tem açaiteria ou pra aquele grupo lá que você tem com um monte de sorveteiras, etc, e querem saber uma receita prática, fácil e barata. Então bora! Pra receita vai precisar de poucos ingredientes, pessoal, que é 200 gramas de leite em pó integral, leite condensado gelado é uma caixinha, 50 gramas de manteiga, tem que ser sem sal, e o creme de leite gelado também. Como é que você faz agora? Você vai colocar tudo isso dentro de uma batedeira. Tiago, não tem uma batedeira. Pessoal, tem que bater em batedeira, tem que prestar de alguém então se você não tem. Mas também a batedeira não é muito cara não, galera. Uma batedeira dessa daqui, planetária, tá na faixa aí de uns 300 reais. Se você mora numa cidade afastada ou numa cidade que não tem tipo fornecedor de creme, compensa muito você fazer, pessoal. Eu já fiz pra vender, vendia super bem, até eu conseguir comprar os cremes. Pronto, coloquei aqui, ó. Agora eu vou colocar o creme de leite. É sempre bom, pessoal, tá gelado. Tanto o creme de leite quanto o leite condensado. Ele tá no gelado, tá bom. Tiago, precisa colocar emulsificante? Você pode colocar se você quiser, pessoal. Mas eu indico você colocar no máximo 5 gramas. Só pra dar uma liga ali. Se você não quiser colocar, beleza. Mais uma pergunta. Pode fazer aí com chantilly? Eu não recomendo, pessoal. Porque o chantilly, ele vai dar aspecto tipo de um chantilly, vamos dizer assim. Eu não acho muito bacana, não. Eu prefiro muito mais fazer assim. Manteiga pode usar? Pode, pessoal. Manteiga não tem problema nenhum. Beleza? Tô usando aqui já 50 gramas. Agora vamos colocar o leite em pó aqui, ó. Que é o creme de leitinho. De preferência você tem que usar o ninho. Porque o ninho é a marca mesmo, né, pessoal? Pra galera sentir o gosto mesmo. Agora é só você bater tudo isso daqui. Pessoal, pra vocês terem uma noção aqui, ó. Vou colocar a garrinha aqui. Como é que fica mais ou menos? Claro que não tá pronta ainda, tem que colocar o emulsificante. Mas olha isso daqui, galera. Mexendo bem, olha lá. Como é que ele fica. Pra dar ponto, pessoal, não tem o que fazer. Tem que colocar um pouco de emulsificante. Pra que ele fique daquela consistência que vocês gostam. Claro, ele é gelado, né? Ele não vai ser temperatura ambiente igual o creme. Só que vale muito a pena você ter aí, galera. Igual eu falei. Não tem fornecedor. Quer ter um creme bacana de ninho. Esse daqui é a solução. Colocar esse tanto aqui de emulsificante. Ficou pouco, eu coloco mais. Beleza? E é isso. Como é que você sabe se tem pouco ou não? Primeiramente é o gosto. Não tem o que fazer, pessoal. Tem que testar aí pra ver no gosto. Se não tiver gosto de emulsificante, você pode colocar um pouco mais. Mas eu recomendo de 5 a 10 gramas. Pelo tamanho da receita, beleza? Pessoal, eu coloquei aquele tanto de emulsificante. Depois coloquei mais um pouquinho. E olha como é que ficou, galera. Ele ficou mais branco, né? Mas olha, essa é a consistência. Claro, você mantendo na geladeira. A validade vai ser entre 5 a 7 dias. Você vai ter que ir testando aí. E obviamente você pode trabalhar com açaí. Claro que ele vai ter essa consistência. Não vai ter aquela consistência de creme mesmo. Artesanal que o pessoal faz aí. Que é os cremes comprados de balde. Mas já serve de bom uso pra você. E eu tenho certeza que você vai vender bastante esse creme aqui. Aí pra você fazer o custo, precifica aí na planilha se você tiver. Ou precifica mesmo aí, sem ser com planilha, no modo raiz mesmo. E já aproveitando o gancho aqui, se você quer ter uma planilha de precificação automática. Vou deixar na descrição a minha planilha. Onde eu vou disponibilizar pra você por um preço bem baixo. Só você entrar lá e comprar. E agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar pra vocês o rendimento. Fiz com essa receita aí, não alterei nada, tá pessoal? Pesei tudo isso daí pra fazer. Muito possivelmente vai render aí uns dois litros de creme. Aqui tem um litro de receita, né pessoal? Aqui ó, nesse potinho. Vamos ver. Vamos ver quanto que vai render certinho. Eu tenho certeza... Ah, vai render praticamente um quilo, vamos dizer assim pessoal. E já vale muito a pena. Então um quilo é bastante. Você pode trabalhar bem aí, né? A parte do creme. E eu acho que vai valer bastante a pena. Então se você chegou até aqui no final do vídeo, deixa o like aí já. Se inscreve no meu canal que tem tudo sobre sorveteria, empreendedorismo, dicas valiosas de como você vender mais. Eu já vendi bastante no ramo de açaí pessoal. Eu acho que eu posso ajudar você também a vender. Seja no ramo de açaí ou qualquer outro ramo. Ramo alimentício é meio que conjunto a forma que você faz as estratégias. E é isso. Rendeu praticamente um quilo de receita. Eu vou chutar aqui um custo aqui pessoal. Eu acho que deve ter gastado uns 10, 12 reais pra fazer. Muito mais barato que você for comprar um creme. Só que igual eu falei, o creme é praticidade. Você compra o balde, etc. Principalmente se você for comprar a Especialidade Alcelecta. Que eu sou patrocinado por eles. E é muito bacana eu falar aqui pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E fui!